Atenção, esse vídeo é contradicado a menores de 18 anos e aqueles que vão pilotar, dirigir ou correr. Beba com moderação aí, mano! Fala, galera! Bem-vinda liberado! Aqui quem fala é o Mussum Alive e está começando mais um... Alcoo Cacitos! E eu estou aqui com a presença da minha mais nova amiga, que eu acabei de conhecer praticamente, minha querida amiga Cíntia Almeida. Tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo. E você? Estava toda seriana agora. Estava zoando pra caralho agora. Então, nós estamos aqui para gravar o drink em homenagem. Homenagem a quem? Ayrton Senna! Há 20 anos atrás, em 1994, falecia o grande, o maior piloto da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, o grande Ayrton Senna. E para homenageá-lo nós vamos fazer esse drink... E para homenageá-lo nós vamos fazer esse drink... Cuspi agora. E para homenageá-lo nós vamos fazer esse drink... E agora? E para homenageá-lo nós vamos fazer um drink muito especial aqui no Alcool, o drink McLaren. Então, roda a vinheta aí e vambora! Nós vamos fazer o drink McLaren e, é claro, que eu trouxe aqui a minha amiga Cíntia para me ajudar a fazer esse drink, porque esse drink, apesar de ser em homenagem a um cara, ele é um drink meio de mulherzinha. Então eu precisava de uma mulherzinha... Mulherzinha... Então, veja aí o que você vai precisar para fazer o drink McLaren. Para fazer o drink McLaren, você vai precisar de 25ml de xarope de morango, 50ml de vodka, 25ml de creme de leite, 50ml de rum Malibu e gelo. Você viu aí os ingredientes, agora nós vamos começar a fazer esse drink que é um pouquinho complicado, mas eu juro que o resultado final vale a pena. Não vale? Lógico. Você viu que ela está servindo aqui de eco, eu falo, tudo bem? Tudo bem! Certo? Tudo! Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar 25ml de creme de leite. E você, minha amiga Cíntia, você é bartender, né? Sim, senhor. Pode chamar de bargirl ou não? Bargirl é outra coisa, mas... Porque dizem que bargirl... Bargirl... É aquela... Aquelas minas que dá pra ter que ir na boca dos caras, chacar a cabeça... Porra, então não sou você. Colocamos 25ml de creme de leite e agora vamos colocar 50ml de rum Malibu. Você faz, sabe, como a gente faz uns drinks, tá? Baneiro, você... Eu invento minhas paradas lá, né? Ó. É só eu ver. Quando a pessoa diz invento minhas paradas, é porque a bagulha dá pesada, mano. Tipo, é metanol, como falam de foda. Tá ligado, eu conheço, cara. Mas vamos na leste, mano. Agora vamos botar aqui um pouquinho de gelo. Aqui no Alcu nós temos a tradição de que o convidado bate a coqueteleira. Principalmente se ele tiver seios. Ah, porra! Ai, dá pra comer, fica coberto. Tô chorando. Não? Mais. Não? Vai tentar isso. Essa é a ideia. Eu devo admitir que nós estamos testando aí nesse drink enquanto nós fazemos. Pode ser que não dê certo, mas por enquanto está dando. E eu não tô dando nada. É uma triste realidade. Agora nós vamos preencher metade desse copo com gelo. Vamos não. Minha amiga, Cíntia, vai preencher metade desse copo com gelo. Porque apesar de eu ser preto, eu não sou escravo de ninguém, né, porra? Vamos colocar agora o drink e vamos preencher metade do copo com a nossa parte branca da McLaren. Olha aí, que coisa bonita, hein? Mês a Deus! Obrigado. Agora você vai pegar 25 ml de xarope de morango. E é isso, vai colocar aqui no copo. Complete agora, coloque 50 ml de vodka. Você agora vai mexer com a nossa colher bailarina. Mistura bem. Misture. E dançando. Dançando e misturando. Vamos lá. É que eu não sei imitar vocês, vocês. Nós vamos colocar o gelo para meio que fazer uma caminha para suportar a parte vermelha sem misturar tudo. A parte branca já está pronta. O nosso câmera está bebendo tal caralho. Esse é meu garoto. Esse é o tio Ted, hein, meu camarada? Já fizemos a parte branca. Completamos o copo com gelo. Essa é a parte decisiva do drink. É a parte que ou dá tudo certo ou vai dar tudo errado. E para momentos especiais, para momentos importantes do drink, nós fazemos o quê? Pedimos para o visitante fazer. Porque se dá errado, a culpa é dele. Lascou tudo. Fudeu. Foi uma boa ideia. Tá, vai lá. Solta o produto. Vai, vai lá. É, fudeu. Tcharam. O drink não ficou como a gente esperava. Mas ele ficou bonito. Ele ficou vermelho misturado com branco. Mas ficou... Abstrato. É, é artístico. É lírico. É uma coisa assim, tipo... Um, um, um Monet. Um, um... Um... Fala a mão do pintor aí. Van Gogh. Um Van Gogh. Cara, ficou foda. O drink ficou pronto. Veja aí como ele ficou. Você viu aí que o drink ficou muito bonito. Você percebeu até que ele ficou meio certo, na verdade. A nossa intenção era que a parte branca ficasse embaixo e a vermelha em cima, eles não se misturassem. Mas no final das contas, a parte vermelha desceu, né? Ficou uma camada normal, mas tá. É. Só que é o contrário. Sim, ele envercou. Então, porque eu vejo que é o contrário. A próxima vez a gente tenta fazer o contrário, pra ver se a gente acerta. Mas, eu espero que o drink tenha ficado muito bom. E isso nós vamos saber agora. Quem vai ser cobaia? Você. Prove o drink maquilado. Bom. Agora eu vou provar e vou decidir se ele ficou bom mesmo, porque é a minha palavra que vale nesse vídeo. Ah, tudo bom. Vem embora. Olha aquele em casa. Que delícia! Nossa, tá com a memoração! O drink ficou muito bom. Ele ficou muito bom, não ficou? Ficou ótimo. Posso levar pra casa? Não. Ele ficou muito bom. Ele ficou uma delícia. Ele ficou até... Me diga, minha querida Cíntia. O quanto de álcool você sentiu bebendo ele? Olha o que eu tenho. Me dá mais que vou pra azul, né? Olha o que eu tenho que atuar aqui. Não sei, porque dá pra sentir bastante. Anota 6? É. Sério? Mas tá tossinho, tá gostoso. É isso. Visite a bebida liberada. Curta a nossa sua page. Me siga no Twitter. Se inscreva no canal do Mano Tio Ted. Esse que tá aparecendo aí do lado, com a caminhentinha, a borboletinha. Um colorizinho, como é o nome? Era um coraçãozinho. Isso, um coraçãozinho. E até semana que vem, com mais um Álcool Cacilt. Em homenagem a Ayrton Senna, esse é o Drick da Semana. Esse é o McLaren e ficou muito bacana. Se inscreva no canal, se você tem juízo, que eu vou tirar a roupa... É, esse microfone tá na minha, né? É, o microfone tá na minha. É, o microfone tá gravando, tá? Ah, por favor, de Deus! Gravitada. Acho que eu não sei o favor. Você é do tempo do Pokémon? Digivote. Vai ter que sair do de novo. Por quê? Eu tava gravando. Ah! Essa é a segunda parte. Sério? Ficada. Ficada.